Cantiga Valente Cantiga Valente é de um poeta chamado Idiaranga, Pai Eterno Meu coração não é igual aos outros Ele é muito mais bravo Cada coração é diferente E o meu, o valente Assim eu falei Eu matei duas antas Eu sou perigoso Então o mesmo eu vou fazer com o homem branco A espirada vai baixar Com o arco vou matar Assim eu falei Meu coração é diferente Meu coração não é igual aos outros Ele é muito, muito mais bravo Cada coração é diferente E o meu é valente Assim eu vou fazer com o homem da espirada Então é ele que vai largar a espirada O homem da espirada eu vou matar com o arco Meu coração é diferente, meu coração é bravo Assim eu vou fazer com o dono da espirada A espirada vai largar com o arco vou matar Assim também meu coração é diferente Então todas essas poemas são narrativas de fatos verídicos De coisas que aconteceram mesmo Não são somente fruto da imaginação Mas são composições que acontecem No momento chave No caso havia uma invasão na terra do Surumi E o Surumi foram lá e prenderam os colombos E amarraram alguns ao redor de uma árvore muito grande E aproveitaram o ensejo da oportunidade da guerra Para ensinar aos jovens como matar O como matar é uma metáfora Porque na verdade é como eles não morreram Porque tudo o que se passa na realidade É o propósito de extinguir os indígenas Existe esse propósito, claro E eles lutam contra isso Eles têm todas as ferramentas E o que motiva a sobrevivência É a poesia, é a música, é a arte São os rituais E a cantiga valente é cantada Ela é improvisada Então esse texto é fixo Porque ele foi gravado Mas é enorme É uma arte muito grande Então esse é o texto Cantado Porque ele foi gravado Amém. Amém.